Eu estava pensando aqui que muitas pessoas, às vezes eu converso e ficam assim Ah, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, a vida está sem sentido, eu não tenho o que fazer São pessoas que já completaram alguns ciclos da vida, né? Já cresceram, já criaram os filhos, criaram uma carreira, né? E tem assim um momento onde se olha para frente e diz E agora? E agora o que eu vou fazer? Então, eu queria dizer para vocês que a gente vive nesse motorzinho, né? De fazer mil coisas, mil coisas, mil coisas, mas a pandemia fez todo mundo dar uma parada Então, muita gente está se questionando, né? Pelo menos aquelas que têm esse sentido, né? De reflexão da vida Então, para essas pessoas que eu acredito que procuram realmente se encontrar nesse momento Eu só posso dizer uma coisa, faça algo por alguém, por alguma instituição Então, se doe, doe o seu tempo, doe o que você tem de mais precioso que é o tempo, né? Pode ser online, pode ser presencial Se você tiver como doar financeiramente também é ótimo A gente está vendo aí pessoas muito necessitadas, com fome Pessoas assim morando nas marquises das lojas Então, encontre uma forma de se doar Porque quando a gente se doa, a gente se cura e cura os outros também Então, se doando, você vai encontrar um norte dentro de você, com certeza E tem milhões de organizações e de pessoas que estão fazendo esse trabalho maravilhoso De dar um pouco de conforto a quem está precisando Para as pessoas que estão tão assim desvalidas, né? Aquelas pessoas invisíveis que você passa na rua e não quer nem olhar Mas elas estão ali E elas precisam de ajuda, tá bom? Então, se você se doa, eu tenho certeza Que você acrescenta muito dentro de você E você traz para a sua vida um propósito também É isso aí Uma boa noite para vocês, tá bom? Aliás, dia, noite, tarde Quem estiver me vendo, no momento que for Fiquem com Deus Fiquem com Deus